Estão chegando os Jogos Estudantis do CESC 2019, edição Norte e Noroeste. A competição reúne estudantes de escolas públicas e particulares. E para incentivar a garotada hoje, um super campeão visitou uma escola de Macaé. Clodoaldo Silva, o tubarão, campeão paralímpico de natação. Exemplo de superação no esporte e um dos embaixadores do projeto. Um cara que nasceu em Natal no Rio Grande do Norte com uma paralisia cerebral, começou a nadar como fisioterapia, anos depois começou a competir. E depois de 16 anos nadando, foram 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes, em 5 Paralimpíadas, me aposentei no Rio de Janeiro. Só que eu descobri que nesse tempo todo do esporte, a minha maior missão não é só ganhar medalhas. A minha maior missão é poder estar incentivando essa galerinha que está aqui atrás de mim para que um dia possam falar, caramba, o Clodoaldo Silva tinha todas as dificuldades para se fazer de coitadinho, se fazer de vítima e não fez. Então, se ele consegue, eu também posso fazer o mesmo. Os Jogos Estudantis do Sesc, edição Norte e Noroeste Fluminense, projeto que tem o apoio da InterTV, tem esse mesmo objetivo, impulsionar a prática esportiva sempre com foco no espírito de equipe. São 128 escolas, 10 mil alunos envolvidos. Ginásios e piscinas de Campos, Macaé, São Fidelis, Itaperuna e Miracema vão receber 60 mil pessoas durante as competições, que começam agora em agosto. E a abertura oficial vai ter mais um nome de peso. Na semana que vem a gente vai ter a presença do Diogo Silva, campeão pan-americano de taekwondo. São figuras e números expressivos, afinal, é a maior competição estudantil do interior do estado. Alunos da rede pública e particular de 18 cidades vão encarar o desafio durante 3 meses. A gente quer sempre ganhar, né? Perder a gente nunca quer, mas muito animado para chegar lá e fazer o trabalho certo. A gente tem um time bom, né? Mas tem que correr atrás, tem que fazer o que acontecer. Vai ser bola rolando e aquele resultado maravilhoso onde todo mundo sai ganhando. Muito bom! Aqui na InterTV você acompanha todas as notícias dessa competição.